A gente tem visto ultimamente muita gente das forças policiais, de exército, polícia, querendo entrar na política ou falar na política. Você tem o general Mourão de um lado, o Ciro Gomes chamando ele de jovem de carga, do outro, a tenente, a senhora. Como é que a senhora enxerga essa, eu vou chamar de mistura, mas não quero ser pejorativo, essa entrada desses atores sociais que não estavam antes na política e por que isso tem acontecido? A senhora tem um diagnóstico? Eu te devolvo a pergunta. Por que não? Até um tempo atrás, o militar não votava. Ele não era considerado um cidadão. Lembra? Acho que na década, foi em 50, anos 50, anos 60, que até então o soldado não votava, ele tinha proibição de votar. E, de repente, ele teve essa autorização e se tornou um cidadão, participativo, com direito à escolha. E direito, inclusive, porque quem vota tem direito de cobrar seus representantes, não é verdade? Então tem voz. Daí a importância do voto. Porque as pessoas, às vezes, falam em não votar, votar em branco, votar nulo. Eu acho que a pessoa tem sua opção. Eu acho que é direito de todo mundo. Mais a pessoa abre mão do direito de reclamar depois, né? Porque abriu mão da escolha também, né? De participar. Então eu acho assim, os militares, diante de um cenário de... Acho que o que motivou também foi muito essa questão da corrupção, né? De ver muita coisa errada. E, de repente, pros militares, recai muita consequência, às vezes, dessa má gestão. Eu vivi isso na pele durante 30 anos. Quando uma cidade é mal iluminada, quando tem casas precárias sendo invadidas, quando falta emprego, né? Quando falta médico em hospital, tudo chama a polícia, né? Então a gente vê que, às vezes, a má gestão de outras áreas, né? Acaba virando problema de segurança pública. E quando, de repente, a gente pode ter essa chance de se colocar pra ajudar a melhorar essa área de gestão com transparência, né? Assim, com coragem, é legal. Eu acho que é isso que tá atraindo. Essa oportunidade de, de repente, colaborar pra uma mudança.